E aí povo que só come ovo, beleza? Aqui em Valopeu trazendo pra vocês mais um vídeo de Jurassic World The Game, galera é o seguinte aí depois do Natal, Ano Novo chegando, não tô tendo muito tempo pra gravar, ficou alguns dias sem vídeos aí, tudo bem. Beleza, galera, no último vídeo a galera não entendeu, tava escrito assim, eu ganhei um mamute e um ponto de interrogação, muitas pessoas não entenderam, mas aquele vídeo era meu último vídeo da batalha antes de viajar, como eu voltei agora, não sei que dia vocês estão vendo esse vídeo, pode ser que no dia 30 ou quem sabe até em 2017, não sei, porque final de ano né, a galera não assiste muito vídeo, porque tá com a família, tá reunindo, fazendo festa, comendo, blá blá blá, viajando e muito mais. Galera, é o seguinte, o nosso mamute já está pronto, eu acabei gastando aqui mil e poucas moedas, mil e pouco de dinheiro, pra poder já, não, 800 de dinheiro pra poder já pegar ele aqui, e olha só, eu não sabia disso galera, quando você acaba pegando o mamute, aqui fica coberto e finalmente constrói, certo? Como eu peguei o pacotinho do mamute, eu acabei comprando com 10 mil de DNA, ele tá incubando aqui, acabei de pegar ele, e aqui liberou pra mim, ó, posso pegar muito mais e é 10 mil de DNA, beleza, no level 20 pelo menos a gente vai ter ele, depois quem sabe eu vou começar a gastar com outros dinos. Certo, é o seguinte, eu acabei lendo muito as missões aqui do Jurassic World, e realmente eu decidi que não vou mais ficar ligando pra missão e vou partir pros meus híbridos, tá? Então em breve vai estar muito híbridos, híbridos, como eu estava viajando eu acabei perdendo muitos eventos, eu vi que tinha mais de 4 eventos novos aqui essa semana, acabei perdendo. Beleza galera, no vídeo de hoje o que a gente vai poder fazer? Vamos colocar aqui o nosso mamute no level 10, olha só, 994 de vida, 230 de ataque, absurdo gente, vamos então aqui alimentar ele, o jogo tá um pouco lag depois que atualizou, não sei porquê, mas o bicho bonito gente, que animal fantástico, beleza, já já a gente vai ter outro no 10, a gente acaba evoluindo. No level 10, 1490 de vida, 344 de ataque, muito, muito bom, olha que animal magnífico que é o mamute, gente, tá muito lag o jogo, mas tá de boa, olha só que bonito, muito bonito, olha o barulho, olha o barulho dele, que maneiro. Beleza galera, nós estamos também parados aqui na missão de coletar 50 mil moedas no centro de comunicações com 20% ou mais, tá lá paradinho, vamos aqui antes então dar uma colhida nos nossos, nossa grana aqui, vamos dar uma colhida na grana aqui, uma coletada na grana né, e olha só, aqui está o centro de comunicações que eu acabei pegando no começo do vídeo, beleza. Beleza, então galera, não tem muito o que fazer no vídeo, ah, tem que pegar minhas coisas aqui ó, olha quanto de comida eu deixei pra viajar, cliquei, mil, 1 milhão, 400 mil, eu tinha clicado em várias vezes aqui ó, deixei no máximo, no máximo, e antes de viajar também, eu acho que eu fiz um vídeo, eu acabei pegando mais outra promoção de 7 milhões, então vamos dar uma olhada aqui se tem mais alguma coisa nova, faz tempo que eu não jogo, então beleza, colásticos por 100% de alimento, pontos VIP por tal, DNA por crateras, Tô de boa, deixa eu ver se aqui já, ah, beleza, não quero, balão por 77, pontos VIP por 7 cartas, estátua de John Hammond e observatório do horizonte, beleza, nada demais, não quero nada disso e não, e olha só galera que está na incubação também, nossos 3 aquáticos que acabamos pegando nos pacotinhos VIP, falando em pacotinho VIP, próximo VIP vai ser o pacote de 20 mil, eu tenho 18 horas pra pegar, ou seja, eu não vou conseguir pegar ele, Porque galera, eu queria muito pegar ele, porque o pacote ouro puro está vindo só aquático, está horrível, horrível, horrível demais, e acabei esquecendo o que eu ia fazer também, ah, vim mostrar aqui pra vocês meus dinos, né, que está tudo parado, olha aquático, tem aqui o Okopristis que eu ainda não peguei, olha o tanto de dino que está parado aqui, gente, muito dino, 110 dinossauros, é muita coisa, tá, que mais que eu ia mostrar pra vocês de novidade? Hum, não me lembro, ah, então, todos os nossos dinos estão tudo no máximo, né, tipo, os principais estão tudo no level 40, está de boa, estou com bastante comida, bastante grana, então, partiu, né, gente, vamos começar a gastar aí nos próximos eventos, começar a fazer os híbridos, está na hora já, está na hora, vai começar a semana dos híbridos aí no canal, beleza, deixa eu ver o que mais que eu posso pegar aqui pra vocês, mostrar pra vocês, não tem mais nada pra upar, Eu queria pegar o prestossuco logo, né, pegar o prestossuco e tal, mas está complicado, tá, vamos lá então pegar nossos dinos na incubação, vamos coletar aí o primeiro World Tocanto e está calor demais, galera, está calor demais e está absurdo Eu tenho que fazer muito vídeo aí mais pra frente pra começar a mostrar as paradinhas novas aí que vão surgir no canal da série Jurassic World, eu também tenho que gravar o Rank Check World que eu não gravei ainda a batalha do Skiriboss na nova atualização Final de ano é muito complicado, galera, está muito complicado de gravar, não estou conseguindo gravar muito vídeo, me desculpem, mas eu preciso colocar também um mamute aqui, pegar esse novo mamute e colocar ele no 20 pra gente dar uma olhada como ele vai ficar, né Beleza, estou muito atento de comprar outro mamute, mas aí não vai valer a pena, porque pra colocar no 30 eu preciso de mais dois, né, então não vai valer muito a pena não Beleza, coletando aqui tudo, como eu não tenho uma paradinha de coletar aqui por perto, vou ter que ir na mão mesmo Tá, eu ia falar outra coisa pra vocês, acabei esquecendo, gente, acabei esquecendo, o que eu ia falar pra vocês da nossa trajetória Ahn, eu presto suco, tomara que venha um outro dinossauro aqui, porque o presto suco não vai dar pra comprar no pacotinho Só se eu acabar comprando agora um pacote ouro puro, vamos tentar a sorte, deixa eu ver no pacote ouro puro o que está vindo mesmo Tá, ó, é três aquáticos, gente, putz, eu só queria um, tipo, pode ser o oito canto, não, pode ser o presto suco, pode ser o apatossauro, o teringolagros também seria uma boa Tá, galera, eu vou acabar comprando mais um aqui, vamos lá, vamos lá então, partiu, 100, 400, olha lá, só vem aquático, galera, não está valendo a pena E eu só estou torrando minha grana, gente, isso é péssimo, muito, muito péssimo pra mim, muito, 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 muito péssimo Beleza, ó, vou até incubar ele, porque ele é lindário, né Ah, galera, infelizmente não está vendo não, vamos ver lá então nossos dinossauros, se tem algum aqui pra colocar pra incubar também Esse é o vídeo só de explicação, beleza, gente? Ih, aqui não tem nada, só pra mostrar pra vocês aí como está a nossa série Xunossauro, olha que maravilha Beleza, pterossauros, eu acho que eu tenho pteranodontes, tenho três pteranodontes que a gente acabou pegando naquele pacotinho dos gêmeos Então tá de boa, micropossauro já está no 40, não quero Ahn, tá faltando um herbívoro, eu acho, deixa eu ver Aqui, ó, teresinosauro, galera, teresinosauro, muito, muito top Tá, no próximo vídeo eu vou tentar fazer esse evento aqui do pliossauro, se eu não me engano nós temos ele já E eu tenho que terminar a missão também aqui Opa, tem uma parada de coletar aqui, não tinha visto Quanto que coletou? Ah, pouquinho, gente, pouquinho, o jogo tá bem fraquinho aí Beleza, ó, talvez hoje mesmo Hoje mesmo eu termine aqui o central de comunicações E é isso, galera, não tem muito o que for falando aqui pra vocês, não Deixa eu ver o que mais eu posso enrolar vocês aqui Ah, não tem mais nada pra fazer Vai ter que começar a série de híbridos, galera Então em breve aí, quem sabe um ou dois episódios Híbridos A caminho A galera tá muito triste se eu fizer aqui o tiranossauro rex com o velociraptor Mas, galera, eu vou começar a gastar Vou começar a gastar E eu tenho que começar a colocar aqui também Ah, então já que eu gastei minha grana Eu vou começar a fazer a parte dos Das estátuas de Harald lá Que a galera tá falando Deixa eu me ver aqui Ela ocupa pouco espaço, não é mesmo? Deixa eu me ver lá no centro de trocas Cadê a estátua? Estátua Cratera, não Por que a galera usa muito essa estátua? Eu vejo os canais gringos que usam Ó, vou até trocar 4 mil, eu sei que é muito Porque eu não sei por que a galera fica usando isso Pra falar a verdade Vou até gastar aqui, ó, 575 Vou deixar aí também Dane-se a grana Não tem mais nada pra fazer, galera Por isso que eu tô torrando tudo Tá aqui, cadê, cadê, cadê? Decorações Beleza, galera Ó, eu vejo muita gente usando isso aqui em volta Será que ocupa pouco espaço? Hum, interessante, hein? Interessantíssimo Bacana Vou começar a fazer isso aí Então, vamos colocar Opa Colocar tudo Deixa eu ver, decora, se tem algo melhor Eu acho que a estátua é a melhor Vamos ver Ah, 58 7%, 6% Tudo Os maiores de 10, 7% São tudo grandes Então, não vale muita coisa, não Tá, vou pôr um aqui O ruim é isso Tem que ficar clicando Clicando e colocando Clicando e colocando Então, acho que eu vou deixar isso pra depois, hein Ih, rapaz Coloquei o errado aqui Peraí, gente Rapidão 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 Eu quero ver como ele é de perto aqui Beleza Aí eu vou cobrir tudo isso aqui com essa estátua Né Eu vou fazer igual a galera faz Eu até coloquei errado aqui Ah, não, tá certo E aí Cobri tudo essa parte Eu vou liberar mais uma parte aqui E depois Vão ficar aqui os nossos híbridos Nossos blasters Se eu não me engano Dá pra caber tudo aqui, hein Ó Vou colocar Deixa eu ver Vou colocar Eu não posso colocar dois aqui Eu tenho que colocar um Dois, quatro Não Tem que ser mais um Ó Por quê? Porque ele pega uma área muito blaster Esse bichinho pega uma área muito blaster Então, ó Essa área toda aqui vai ser dos híbridos Certo? E é isso, galera Eu vejo vocês no próximo episódio Dei uma enrolada aí com vocês Mas não tem nada mais pra fazer Um grande abraço Fiquem com Deus Porque lembrando Eu sou seu grande amigo piu Fui